E agora vamos ao comentário de política internacional, com João Batista Natale. Donald Trump decidiu anunciar uma grande decisão por dia, para fazer de conta que é dinâmico e para dizer que cumpre as promessas de campanha. Hoje, ele anunciou a construção de dois oleodutos, o que deixou os ambientalistas de cabelo em pé. Esses oleodutos, com 1.800 quilômetros cada um, saem do Canadá e atravessam os Estados Unidos e do Norte a Sul. Tinham sido rejeitados por Barack Obama, porque cruzavam reservas indígenas e era um risco ambiental. Mesmo assim, Donald Trump hoje se definiu como um defensor do meio ambiente e contou até que recebeu prêmios por causa disso. Detalhe importante, esses prêmios nunca existiram. Trump mente pelos cotovelhos. Ele também mentiu ontem à tarde, quando disse aos líderes do Congresso americano que entre 3 milhões e 5 milhões de eleitores que votaram na adversária dele, eram imigrantes ilegais. Não há nenhuma instituição séria que leve a sério essa informação. A umbral da história é que o novo presidente dos Estados Unidos não quer apenas uma decisão de impacto por dia. Ele também vem contando diariamente uma grande mentira. Washington Post, que é um jornal muito austero, inaugurou hoje uma editoria chamada Pinóquio. Só que o nariz de Donald Trump não cresce. Ele mente desde o ano passado, durante a campanha. Uma empresa que verifica informações disse que 74% das declarações de Trump eram ou mentirosas ou no máximo meias verdades. A prioridade dele é fazer de conta que defende o mercado de trabalho americano. Mas ele mente quando diz que trará de volta os empregos que as multinacionais instalaram lá nos outros países. O Banco Mundial tem um estudo que afirma que 80% dos empregos da indústria dos Estados Unidos acabaram por causa da tecnologia e da automação. E não porque as empresas levaram esses empregos embora. Já que a mentira virou um hábito para Trump, a minha pergunta então é muito séria. Será que ele teria chegado à Casa Branca se dissesse apenas a verdade? É assim que o mundo gira. Boa noite.